Salve, salve rapaziada. Rapaziada, você comprar o Monster Menu, link aí na descrição, tá? Passando pra avisar também que no Monster foi adicionado o executor, você pode tá carregando qualquer arquivo .rua, tá? Se você tiver outros mods aí, você vai tá conseguindo usar no Monster, tá? Então o Monster funciona como um executor de .rua, tá rapaziada? Você clica em carregar arquivo .rua e carrega o seu menu que você quiser, tá rapaziada? E também foi adicionado aí o Tic Menuta. Quem tem o Monster e quem vai comprar o Monster vai ter acesso ao Monster e ao Tic Menuta. Quando você clica aí no Tic Menua, vai dar uma travadinha de leve, normal. Você fecha o Monster, aperta Page Up ou F2 pra abrir o Menuta. Você abrir no menu, esse daqui é o Menuta, tem as opções de arma aqui em bot, munição, funcionando de boa aí, tá rapaziada? A opção de algemar e desalgemar, tá vendo o personagem? Se o policial chegar a prender o C, você consegue desalgemar aí e fugir dele, tá? E também rapaziada, no F5, se você apertar F5 aqui, vai abrir esse menu no canto esquerdo aqui, você consegue tá dando TP pra qualquer veículo aí, tá mano? Só clicar no liberado, ó, e meter marcha, ó, tá vendo? Roubei o cara aqui, daquele jeitão, mano. Deixa eu dar TP em outro carro aqui. Ó, dei teleporte aqui na bicicleta, tá vendo? Vamos catar esse LJ aqui, rapaziada, se liga, ó. Ó, catei esse LJ aqui, tá? Então, você consegue tá roubando o carro aí de boa, tá rapaziada? Foi adicionada a opção de dinheiro aqui, ó. Cada servidor aqui tá funcionando de boa, tá? Rota Astral, Conexão Brasil, Cautio, BMR, Sout, Dubai, Goste, RP e Cidade RJ, tá? Futuramente vamos tá adicionando mais... Mais... Cidades aí pra tá puxando dinheiro, tá mano? Então bora pro vídeo aqui, rapaziada. Bora pro vídeo. Porque tem vídeo pro canal aí, mano. Fui, rapaziada. Ó, o cara vai queimar o carro, mano. E aí, mano, onde é que a... Ah, não, foi maluco. Eu cheguei ali perguntando se você tava ali, os cara falou que não tá... Não tá desmanchando, pela verdade. O que, a academia? Ali? É, não, os cara ali da esquina ali, tá vendo? Ali no motoclube ali, tá vendo? Aham. Eu perguntei se os cara tava lavando e falando... Aqui não lava não, pai. Rala peito. Ai, deixa eu ver. Mas não, mas se você tá lavando, já leva esse carro pra mim ali, mano. Ah, mas o que que você falou? O que que você falou? Deixa eu ver se tá aqui. É, não tá aqui não, tá? Não dá pra desmanchar aquele quadro de ciclo não. Não dá pra desmanchar aquilo não? Não, a mesma coisa que eu falei pros caras aqui. Tem que botar fogo. Pega aí pra mim, pega aí pra mim, ó. Vai, vai lá, vai, vai lá. Ai, monadinha. Sim, sim. Então, ok, eu perguntei pros caras, eu tava lavando o carro e os caras falam que não tava, pai. Eu sei o que que te dá uma umbandagem. Oi? Deixa eu ver se eu me tá lagadaço, mano. Essa mochila é do Selly? É, ué. Hum, tá mochila nova, ué. Vai, tchau. Valeu, baby. Ai, mas parece... Cheguei, 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 pai. Nossa, esse tal de Lucas é chato, mano. Nossa, velho. E aí, a mina foi levar o bagulho lá pra mim, pô? Foi, foi. Demora quanto tempo, hein? Oi, demora só um pouquinho. É porque eu tô com três carros já no Pentman, entendeu? Eita, foda. Calma. Não entra, não entra, não entra. Ah, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Espera aqui fora, né, rapaziada? Enquanto isso, né? Consegui, consegui, caralho. O cara vai levar o carro, aquele carro que foi comigo, ele vai levar pra mim. Fala aí, fala aí, fala aí, filho. Confia, rapaz. É o pai, caralho. Tá só na correria dos roubo aí também, pai? Ah, tá ligado, né, pai? É, filho. Roubo não, a gente acha. Carro rachado na rua é nosso. É, nossa, né, filho, já trouxe uns par aí também, filho, daqui a pouco trazer a remessa de uns 5, 15 carros aí pra levantar um dinheiro bravo, filho. Viado, eu pra mim tô fazendo um dinheirão aqui, filho. Pô, duro que os caras demoram muito, pô, cê trai o carro, demora mais de 15 minutos pros caras demoram, pra vim de volta pra cá, mano. Mal correria. Me encontra aqui, me encontra aqui. Ou, 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 chega aí, chega aí. Fala aí, fala aí. A lote tem limite de mais ou menos 4, 5 carros, não é? Sim, sim. Então, acabou, cê contega me vender uma agora rapidão. Eu tô sem nada aqui, mano. Tô sem nada mesmo, pode até revistar aí que eu tô sem nada. Vou ver. Vê isso, os caras tem. Tô, tê, 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 eu consigo. Aham, esse maninho aqui tá comigo, vou trancar até meu carro aqui. Ah, já é, pô. Ah, rapaziada, trombamos os caras aí que faz dinheiro com desmanche aí também, pô. Não consegue comprar lock urgente. Vai ver se você compra lockpick aí, mano. Eu tô sem aqui, mano. Ah, ainda? Eu vou ter que passar o rádio pro parceiro meu pra ver se eu pego também. Arruma lá, arruma lá, viado. Eu tô querendo comprar... Eu tô sem o celular aqui também, pô. Perdi, os homens me passaram a peixeira lá. O sominho passou a peixeira, eu perdi todos os números, pô. Quando você vai pra Bahama, você perde todos os números. Ah, os números também? É, some tudo, pô. O dor é a demora, mano. Tá pior que o SUS aqui, mano. Aí, tu viu o carro que eu acabei de chegar ali, velho? Então, vai dar... Aquele carro deve dar quantos? Mais ou menos, 200k, né? Uns 200k, mano. Puta que pariu, mano. Aquele carro era uma máquina. Eu fui dar ré nele, tá ligado? Pô, eu não sabia que era tão rápido assim, não. Dei um porradão. Ele pega 200km em 2 segundos, mano. Viu que você? Assim seja, né? Mas só que os caras demoram muito pra desmanchar o carro aqui, mano. Não, não. É rapidinho, mano. Chego aqui, dá uns 4, 5 minutinhos, hein? Então, 4, 5 minutos. Olha quanto carro ainda perdeu pra cidade aí. Olha aquele GTR ali, velho. Dá pra gente meter uma lockpick nele. Cadê? Cadê? Cadê esse? Olha, olha, olha. Esse daí? Não, lá pra cima. Eita. Caraca, muito burro, cara. Ave Maria. Meu Deus. Que isso? Rapaziada, levai ele lá, ó. Quando a gente fica aqui, ó. Olha ele da polícia aí, ó. Olha a polícia. E aí, deu bom? Deu bom? Deu bom? Ah, deu um pouquinho. Já é, eu já tô com 5 carros no pente ali. Já fica na caminhada aí pra mim trazer pra você. Já é, já. Rapaziada, dá espaço aí, mano. Dá espaço aí, dá espaço aí, rapaziada. Eu tenho parceria aqui não, né? Até tinha, mas só que eu perdi. Vou ver se eu pego de volta com vocês aí. Mas faz a boa pra nós que eu vou trazer uns carros da hora pra vocês aí, pô. E aí, que carro que você recomenda pra nós roubar aí? Que dá bastante dinheiro. Meca. Meca? Aham, meca. E já é, você sabe quem tá lavando a grana aí também? Ah, não sei, amiga. E é que eu não sei. Eu sou nova na cidade. Já, então. Daqui a pouco eu encosto com as Mercedes, demorou? Vai em qualquer carro aí, pô. Vai lá mesmo. Rapaziada, já lucramos aí 39 mil aqui, tá? Cadê, ó? 39 mil dinheiro sujo. Bora roubar mais uns carros lá na praça. Não vou roubar nessa redondeza aqui pra não dar TP nos carros dos caras aqui, mano. O que eu vou fazer? Eu vou dar teleporte, tá? Vou descer lá na praça teleportando. Vamos ver se eu não acho um carro bom aqui. LG, BMX, R8. Caminhonete. Exemplar. LG2. Ferrari. Vamos dar um TP aqui, rapaziada. Ó, já catamos a Ferrari aqui. Bora subir lá com essa Ferrari aqui. Nem sei quanto que vai dar, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Bora trocar a cor aqui. Deixar azul, rapaziada. E vamos ver se o carro tá destrancado, mano. Toda vez que você roubar o carro, vê se tá destrancado, tá? Tá vendo que tá trancado? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em veículos. Destrancar safe, tá, rapaziada? Destrancou safe aí. Só abrir o veículo e levar pro desmanche, mano. Vamos ver se tem alguma coisa no porta-malas. Não tem. Salvamos, rapaziada. Taca o sim pra não cair. Bora lá pro desmanche, mano. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? 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 Vamos trocar a cor, rapaziada. E vamos fazer aquele esquema lá, mano. Desceu do carro. Vem veículos. Tá trancado, ó. Pra não dar zica lá em cima. Vem destrancar safe. Vamos levar lá pro desmanche, mano. Vamos lá. Opa, sou eu, sou eu. Acaba de tirar uma mega, que foda, velho. Tamo junto, já leva lá pro pai tá no resgate. Aí, rapaziada, mais um dinheirinho pra nós. Daquele jeitão pra nós farmar, mano. Eu vou cortar o vídeo aqui, esperar ela voltar. Pra não ficar muito grande o vídeo, mano. Mas como que é? Como que é? Você deixa tudo aberto, mano, as paradas mesmo? Oi? Você deixa os carros tudo abertos quando tu rouba, mano? Mas não tem como trancar, não, velho. Sim, tem que ficar de vigia, senão os caras pegam. É, pois é, velho. Vai aqui na calçada, não pode não, mano. É, mas se... O cara pegou seu tranc na calçada aqui, você sobe o suporte. Ah, mas como que o cara vai... Como você vai saber o passaporte do cara, se ele catar e já meter marcha? Você viu um randolinho aí, você perde. Não, não, moça, aí eu... O que é? O que é? O da DM achei na hora, pô. Acha nada. Não. O que é que a DM já demora pra poder te chamar, né? Aí, tá vindo, eu acho. Aleluia, irmão. É, não, é, não. É o vermelho aqui, eu acho. Aleluia, irmãs. O que aconteceu? O que demorou? Aleluia. Ah, sim. Só enviar pra mim aqui o dinheiro aqui da MAC. Ô, ninja, leva essa moto aqui, ó. Ô, mano. Ô, só deu 74 mil, mano, a Mercedes? Essa moto deve valer muito. Ela é VIP. É, rapaz, eu já consegui farmar aqui, ó. 187 mil, tá? Vamos lá lavar esse dinheiro. E vamos ver quanto que vai dar dinheiro limpo aí, tá? Lembrando, rapaziada, não roubem carro aqui na redondeza do desmanche, tá? Vamos lá pra praça, lá. Rouba carro aqui na redondeza da praça, mano. Eu pego. Ai, caraca. Vamos subir lá no bar 3? Pode não levar esse dinheiro aqui pra lavar, mano. Fala aí, rapaziada, firmeza. Salve, pai. Como que tá a correrinha aí? Cheguei, mano. Apesar de quanto, pai? Eu preciso lavar o dinheiro que eu tô aqui, mano. Com quanto, pai? Com quanto que eu tô aí? Vocês tão lavando o dinheiro aqui ou não? Pois. Tá ou não tá? Quanto, paizão? Tô com quase 200k aqui, mano. 200? Sim, sim. Tu é de alguma família tu, pai? No momento, eu era. Já tô fora já, mano. Cola aí, cola aí, vem cá. Você tá tentando estranhar esse carro porque é teu? Você tá tentando estranhar esse carro que é teu, mano? Não, pai. Eu tô abrindo o portão. Ah, tá. Bora aí. Cheguei. Tá me chamando de quê, pai? Esse ladrão não. Ah, tá. Eu falei, nossa, será que eu roubei o carro desse mano e ele tá tentando trancar e destrancar, mano? Ai, caraca. É, é, eu esqueci o nome dessa mochila aí, pai. Suíça, suíça, mano. Ah, tô ligado. Quanto é? 200 mil? Deixa eu ver aqui. Tô com 187,500, pai. Consegue fazer um precinho da hora pra nós? Que eu viro cliente sem emprego, mano. Eu tô sempre na correria desmanchando o carro aí, roubando o carro, mano. Tinha uma linha que desmanchava pra mim, mas só que eu perdi o contato dele. Dá 150 mil, pai. Limpo? Limpo. Aham. Ou, só fortalece, pai. Deixa eu tá te passando dinheiro aqui, demorou? É, já, já. Rapaz, eu já farmamos 157 mil, Kim. Em 10 minutos de vídeo, rapaziada. Aí, pai, chegou o dinheiro aí, demorou? Chegou aí, pai. Caraca, pai, é rápido assim? Não, já tinha aqui já, pai, relaxa. Você é o bichão mesmo, hein? Nós já temos corre-bravo já. Caraca, mano, só fortaleceu mesmo, pai. Nós é 24, 48, cracudinho aqui, boy. Da hora, hein, mano. Tá ligado? Sim, sim. Ô, chega aqui no meio da rua aqui que eu vou me tirar uma selfie aqui, hein? Cheguei. Aqui, ó, bem aqui, é isso. Aí, ó, show de bola que eu vou postar lá no Instagram da cidade. Primeira vez que eu venho com cliente aqui, é rápido e fácil assim, mano. Tira a mão da cabeça. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Vamos pra trás, isso. Já é, patrão, já tirei a print aqui. Só fortalece, esse carro vai ficar de brinde pra você aí, demorou, pô? Nua, é roubado mesmo? É roubado, fi, só, só abrir e já pode levar pro desmanche, mano. Só porque como vocês foram... Um T-20zão assim de graça? Ô, fi, só levar pro desmanche lá que é todo seu, demorou? Que novo mesmo. É nóis, cachorro. Tamo junto, hein? Se não achar um T-20. Ô, esse T-20 aí vai dar uns 80k, quase 100k, mano. Tá bom. É bom, é bom. Sim, pô. Mas é isso, mano, só fortalece, hein? Não, Claudinho, primeiro eu quero falar contigo aqui na varina, rapaz. Relaxa. E é isso, rapaziada, eu consegui levantar aí 150 mil, tá? Eu tô com 150 mil aqui. Quem quiser esse dinheiro aqui, rapaziada, só chamar lá no meu Discord lá que eu vou tá doando esse dinheiro pra você, tá, mano? Como eu não faço RP, eu só gravo mesmo. Eu vou tá doando esse dinheiro aqui pra vocês, tá? Beleza? E o vídeo vai ficando por aí, tá, rapaziada? Já deixa o like pra tá fortalecendo nós. E fui, rapaziada. Precisou do dinheiro? Só chamar a ETG. Quero o dinheiro lá no comando DRJ. Tem como arrumar? Arruma na hora. Fui, rapaziada. Arruma na hora. Arruma na hora. Tchau, tchau.